Já é bada? Já é bada pros caras, esse cara nem clicou, nós amassou eles na torre e no outro carro. Tanto que eles quitaram tudo depois, ninguém voltou. Eles foram embora e... já era. Amassamos eles. Nem deu game, mano, hoje. E se eles não tem aquela massa do final de semana, eles nem clica. Tipo assim, se eles não tem 200 players, eles nem clica, mano. Tá porreto, Mega contra Mega aqui é patético o quanto que eles apanham, tá ligado? Isso é que eles tem o Mazda e o Brolong S, né? Eles tem dois chars de 500k praticamente. A gente tem o DTNM e depois disso a balista mais forte é o Hades, né? Na verdade é o Apex agora, o segundo boneco mais forte. Ah, mas a comunicação não deve ser boa, o gameplay deles é horrível. Hoje eles estavam jogando com a bunda, até falei, mostrei na tela, pô. Dois bonecos dos caras na salinha, um boneco dos carinha forte lá, o Brolong S lá no norte. E o Mazda e o Passas morrendo no sul, na escada. Tomando cooldown separado, todos eles. Mas ia, matava um, ia, matava o outro. Acabou. Saímos da Juji ainda, fomos pro Bros Mundial, o Bros Mundial apareceu a Juji. Mazda nem telou, deve ter ido pro outro server. Claro que não era pra eles perder. Quando eles querem jogar, eles ganham. Final de semana mesmo. Final de semana não é nem clica. Eles colocam 200 bonecos. É o cluster deles, pô. A maioria do servidor é deles, carinha. Eles põem 200 bonecos no final de semana. Sábado e domingo, impossível. Não é nem clica. Mas meio de semana, uns 5 dias úteis ali, semanais ali. Mas assim, apanha, apanhando mesmo. A ponto de eu ficar em live fazendo XPFK. Que eles vão embora com a moral baixa. Nós ainda fica, né? Quando nós perdemos, nós ainda fica enchendo o saco. Morrendo igual idiota. Eles perdem quinta, vão embora. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Night Crow. Que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante. Cheio de vocação. Cheio de buff. Cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax. Tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.